Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Carol Coelho, eu sou professora de literatura aqui do ProENEM e hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o romantismo. Para quem não sabe, esse é um dos conteúdos de literatura que mais caem nos vestibulares, em especial na nossa provinha do ENEM. E aí, quero que você já comece a pensar o seguinte, quando a gente pensa na palavra romantismo, certamente nos vem à mente a palavra romântico, porque a gente tem uma relação direta, explícita com o amor. Mas será que é um movimento que só fala de amor? Será que é um movimento que só fala de sentimento? Quando a gente fala que um homem é romântico, o que isso significa? Será que tem alguma coisa de fato a ver com a literatura? É justamente isso que a gente vai descobrir hoje. Bom, para começar, o romantismo é um movimento que foi criado, beleza, no século XIX aqui no Brasil e ele vai ser pautado em influências europeias, em escolas, por exemplo, francesas, que surgiam com uma proposta de idealização a partir de um contexto histórico definido na época. Mas eu quero falar principalmente do Brasil. E para isso, eu vou te levar para o quadro para a gente ter uma conversa. Vamos lá? Bom, o que você precisa saber de uma forma mais simples, de uma forma mais reduzida é o seguinte. Quando eu estou falando de romantismo, eu não estou falando necessariamente de pessoas românticas, eu não estou falando necessariamente de pessoas que entregam flores, bombons e fazem mil declarações. De fato, nós vamos perceber que esse movimento literário, ele vai trazer sim uma carga sentimental, mas foi um movimento que tinha uma proposta estética, que tinha uma proposta temática para a escrita, que tinha uma proposta temática para a arte. Aqui no Brasil, ele vai ser dividido em três momentos e é justamente nisso que a gente vai focar. O primeiro momento vai ser chamado de uma geração que foi intitulada como geração nacionalista ou geração indianista. Isso porque naquele contexto nós tínhamos em 1822, beleza? O contexto de independência do Brasil. Isso mesmo. Ou seja, quero que você comece a pensar no seguinte, nós durante muito tempo, principalmente a partir do século XVI, nós éramos colônia, fomos infelizmente colonizados pelos portugueses, passamos por um processo de violência intenso como nós já conhecemos, e somente ali no início do século XIX que nós nos tornamos, na verdade, perdão, independentes. E aí quero que você pense o seguinte, naquele momento existia uma necessidade muito grande de apresentar uma tendência nacionalista que até então não existia. Porque, imagina, foram anos, foram séculos em que havia uma influência eurocêntrica sobre tudo que era vivido ali no Brasil, mas não havia, de fato, um sentimento de pertencimento nacional. Principalmente porque nós sabemos, a partir da história, que, de fato, os povos originários passaram por um processo extremamente violento de extermínio, e tínhamos aqui no Brasil muitos portugueses ou europeus de outras regiões que estavam aqui com o intuito colonizador. Então, para fomentar uma visão nacionalista nas pessoas que aqui estavam e, de fato, criar um sentido de brasilidade que até então não existia, a gente vai ter a proposta de um grupo de autores, beleza, que vão tentar promover, a partir da arte, por meio da literatura, uma visão nacionalista com o intuito de influenciar aos poucos as pessoas a pensarem com um viés mais nacional, com uma visão de apego à terra. E aí, o que eu quero que você pense? Nós vamos ter poemas, nós vamos ter textos em prosa que você vai conhecer um pouquinho quando você vier para o ProENEM. E nesses textos, a gente tem algumas características que eram extremamente relevantes. Nós vamos perceber textos que traziam uma noção de exaltação da terra brasileira, seja em relação à natureza, né, à questão das florestas, à questão dos nossos mares, à questão da nossa fauna, à questão da nossa flora. Então, isso fazia com que os indivíduos rapidamente fizessem uma boa associação com o Brasil, porque sabemos, né, que durante o período de cartas, por exemplo, da colonização de Péro Vaz Caminha, havia uma série de descrições que enalteciam a beleza brasileira. Então, sabendo que a natureza era um ponto forte, eles irão exatamente exaltá-la. Tudo certo? Além disso, eu tenho uma outra característica aqui, muito presente. Nós vamos perceber que nessa literatura romântica, haverá a construção de uma figura indígena como um herói nacional, como uma figura elevada, como uma figura enaltecida. E aí, cabe questionar o seguinte, poxa, muito legal, você tem justamente, né, essas figuras indígenas que são apresentadas de uma forma positiva. Mas, para para olhar a história, será que os indígenas, principalmente no período de colonização, eram vistos, né, de uma forma exaltada? Será que eles eram vistos de uma forma valorizada? Infelizmente, não, pois sabemos que, historicamente, muitas dessas comunidades indígenas foram exterminadas pelos portugueses. Então, eu entendo que essa visão heróica do indígena era uma visão muito romântica. E aí, eu começo a entender que uma visão muito romântica diz respeito a algo muito idealizado, algo que fica muito próximo a um plano fantasioso e que não necessariamente tem um compromisso com o real. É importante você ter em mente que, quando eu falo de literatura, eu estou falando de uma arte que pode até retratar a realidade em um determinado momento, mas não tem um compromisso, necessariamente, com a realidade. Então, nesse contexto aqui, a arte, ela era utilizada para disseminar uma ideia fantasiosa. Tudo bem? E essa é a primeira palhinha, tá? Desse primeiro momento que nós chamamos de primeira geração, também chamada nos vestibulares de geração nacionalista ou geração indianista. Agora, quero que você perceba o seguinte, quando eu estou falando de gerações, eu estou falando de períodos históricos diferentes. Então, a partir aqui, por exemplo, de 1822, a gente tem esse contexto com uma áurea mais nacionalista e, a partir, por exemplo, de 1836, eu tenho uma mudança nesse cenário em que saímos um pouco desse viés mais nacional, desse viés que se volta mais para a natureza, para o homem indígena, e percebo que existe uma valorização naquele momento de poetas que vão retratar os seus próprios sentimentos, que vão retratar as suas próprias emoções e que vão se distanciar um pouco daquelas referências históricas que os permeiam. É chegado o momento da segunda geração, meus amores. E essa geração aqui, ela se chama geração ultra-romântica, ou seja, existe um afastamento de um contexto histórico que estava acontecendo, porque o eu lírico, que é a voz de um texto literário, ele sentia a necessidade de falar sobre si. E quando eu tenho em destaque as próprias vontades, os próprios sentimentos, né, a vazão dessas emoções, eu percebo que existe uma carga individualista em pauta. Ou seja, existirão poemas em que o eu lírico está muito mais preocupado em falar sobre como ele está se sentindo e não sobre como as pessoas devem pensar sobre o que está ocorrendo na sociedade. Quais são as crises existenciais que ele tem? Quais são as emoções que ele sente? Tudo isso vai ser levado até você, leitor. E uma das principais características desse momento é justamente a carga pessimista. E esse pessimismo que vai ser apresentado na literatura, ele pode ter diversos motivos. Seja alinhado a uma determinada crise existencial, seja uma visão desse indivíduo não se sentir pertencido àquele mundo, ou também esteja ligado a uma determinada desilusão amorosa, né, um amor que nunca foi correspondido, que nunca foi de fato recíproco. Quem nunca sofreu de amor, né? Então aqui a gente tem de fato essa carga sentimental em alta, por isso o nome de geração ultra romântica, beleza? E acabou? Ainda não. É óbvio que quando eu estou falando de amor, também a parte sentimental, o relacionamento amoroso, ele vai entrar em pauta. E a grande estrela, digamos assim, do nosso romantismo, sem sombras de dúvidas, é a mulher. A mulher romântica, a forma que ela vai ser apresentada nos poemas, vai ser uma mulher idealizada, uma mulher quase sublime, uma mulher intocável, uma mulher que vai ser desejada e sem defeitos. Porque afinal, quando eu estou falando de um elemento romântico, eu estou falando de um elemento idealizado e fantasioso. Então a gente vai perceber que essa mulher vai ficar, digamos assim, num patamar de superioridade em relação àquele pobre mortal que está ali se declarando para ela. Beleza? Te conto mais depois, conto mais depois. E pra gente fechar, eu tenho justamente a minha terceira geração. e a minha terceira geração, ela vai ter, né, uma influência histórica muito associada a um contexto abolicionista. Tudo bem? Então quando eu estou falando de um contexto abolicionista e penso, né, na data ali da abolição, da escravatura principalmente, né, mas eu vou colocar aqui também uma outra data que vai permear também ali a década de 70 do século XIX, eu tenho um contexto em que começa a haver um cenário político em que a gente começa a perceber determinados movimentos com um viés abolicionista, né, em relação aos escravizados no Brasil. Sabemos que naquele momento ainda era um movimento fraco em relação a uma sociedade escravocrata, mas o mais importante naquele momento é saber que já havia resistência e já havia pessoas que tinham uma determinada influência que eram contra esse grande horror que aconteceu, né, ao longo da nossa história brasileira. E essa terceira geração não tem como ignorar o contexto histórico como na geração anterior. É preciso falar sobre isso. E nós vamos ter um autor muito legal chamado Castro Alves, que você vai conhecer quando você vier para o Enem, que vai trazer uma série de críticas sobre isso. E aí quais características que você encontra justamente nessa terceira geração que também é chamada de geração condoreira? Bom, nós vamos ter uma série de críticas sociais, seja em relação à sociedade, seja em relação ao projeto político que estava acontecendo, né, com um viés escravocrata que não deveria mais ser aceito, beleza? Junto a isso, eu tenho uma tendência abolicionista, afinal é preciso falar sobre o homem escravizado, sobre a mulher escravizada, sobre a criança escravizada, trazer uma humanidade na forma que eles serão abordados e mostrar que aquilo que estava sendo feito, aquela violência, aquele período de tortura, um período de fato de amargura, não era correto. Era necessário dar um basta naquilo, era necessário trazer humanidade, mostrar para as pessoas a necessidade de reverter esse cenário. Então a gente vai ter essa tendência abolicionista, principalmente na literatura. E, não menos importante, pensando num outro lado literário, uma outra temática também é a temática do erotismo. Então, na geração anterior eu tinha uma pegada de uma mulher mais idealizada, mas não me toque, e aqui, principalmente por conta do contexto histórico, eu trago uma mulher mais sensual, que destoa bastante da geração ultrarromântica. Mas é o seguinte, isso daqui, essa é uma palhinha. Eu quero que você venha para o ProEnem estudar comigo para que você aprenda com todos os detalhes possíveis, contexto histórico, principais autores, obras literárias, para que você arrase lá na sua provinha de linguagens do Enem e, quem sabe, coloque essas informações como repertório na nossa, na nossa não, né, na sua redação. Eu sou Carol Coelho, é um prazer te conhecer, inscreva-se no canal e vem para a família ProEnem, beleza? Tchau, tchau!